Música Salve galera! Começando mais um dia aqui na Guarda do Embaú Com essa vista maravilhosa aqui atrás, solzão, apareceu também É, mas hoje não é dia de ficar parado contemplando não, hoje é dia de rolê Vamos andar bastante e vamos conhecer um dos lugares mais famosos e lindos Daqui da Guarda do Embaú e quem sabe até de Santa Catarina, né? É um lugar tão lindo, tão lindo que o pessoal diz assim que é utópico Bora que você rolei com a gente Música Por cima na prainha? Música Saindo do centrinho, vira a direita, passa a pontinha, sobe Chega aqui, tem uma encruzilhada assim Então dá pra ir ou por cima, que é pela trilha Ou segue reto e vai pelo costão, né? Vai pelas prainhas ali Hoje a gente vai optar por ir pela trilha Acho que vai ser um pouquinho mais rápido, mas ao mesmo tempo é uma trilha, né? Um pouquinho mais pesadinha, mas vamos lá Estamos chegando na encruzilhada Quem viu o vídeo passado? Esquerda Vai pra onde? Esquerda Praia do Urubu, não Esquerda Pedra do Urubu Vale a pena ver o vídeo passado muito massa? Pra cá Prainha, que a gente já foi também Só que hoje a gente vai um pouco mais Né? A gente tá experimentando todas as possibilidades De andar na terra, assim, né? Na trilha Primeiro dia a gente veio de chinelo Né? Não vou nem falar nada Um erro Daí ontem a gente veio de tênis Foi massa, só que o nosso tênis Ele é tipo de EVA embaixo Então ele não segura muito Como choveu e tá molhado Tá meio barroso, assim Hoje a gente experimentou vir de sapatilha Daquelas sapatilhas aqui Que elas têm um trenzinho embaixo, assim Que talvez segure mais Tipo sapatilha de andar nas pedras e tal Daí depois a gente conta o que que é melhor Melhor mesmo seria um tênis de trilha, né? Mas a gente não tem Mais uma parte da trilha aqui também A gente vai passar pela praia Então a sapatilha acaba ajudando, né? Pra molhar, pra andar na areia Então estamos por ela hoje Vamos ver se vai dar boa Agora um pedacinho mais plano da trilha Mais tranquilo de andar E um barulhão do mar Não sei se dá pra ouvir aí Muito alto Que delícia, né? O barulho do mar O barulho dos bichos Muita natureza, né? Todo lugar que a gente olha Tem umas plantas muito diferentes Uma vegetação muito massa E é muito úmido aqui dentro Choveu, né? Ontem Mas mesmo assim No dia que a gente veio No primeiro dia Tava muito úmido Bromelis aqui Vamos se abaixar Passar nos galhos aqui A trilha tem de tudo Subida, descida Galho por cima Galho por baixo Lama Só aventuras Uma galerinha muito radical Na sessão da tarde Mais uma encruzilhada aí, galera Agora Subindo Pra gente ir pra prainha É que eu acho que aqui também Vai pra prainha Mas é pela praia Pela Pode ser que seja Uma outra trilha aqui, né? Sim É A gente vai por aqui Pra chegar Na prainha Bora continuar Só nossa primeira parada, né? Primeira Tamo quase chegando na prainha Nossa primeira parada Dessa trilha Aqui já vai dar pra ver A mudança de terreno, né? Que bem mata fechada Mata Atlântica E aqui, ó Já começa a abrir Já começa a virar Uma areinha Uma paradinha diferente Já com um arzinho De praia ali Diferente Bora continuar Que tamo só no começo Que tamo só no começo É o que é Amém. Chegamos galera na primeira parada Desse rolê que vai ser grandão A prainha E agora bora descer até a praia e continuar nosso rolê Vamos lá Na descida haja Coxa né Segurando, travando Por enquanto a sapatilha está sendo boa E olha essa descidinha aqui Essa é a mais tensa de chegar na praia É bem íngreme, cheio de valeta E pedrinha solta Tem que ir com muito cuidado Aqui não está tensão Para não dar ruim Tem umas marcas de derrapada aqui da galera Tá lindo É abaixadinho aqui Vai dar boa Quase Ó, mas é bruta a descida aqui É bem íngreme Agora já passamos a pior parte Estamos chegando nas dunas Se liga no visual As dunas branquinhas Vamos lá Vamos lá Vamos lá As dunas Asunas 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 E a maré está mais alta hoje, está batendo nas pedras. Então a gente parou ali no posto do Salva Vidas para perguntar se está passando aqui. E aí ele falou que é só esperar a onda baixar, correndo pela frente das pedras, que passe tranquilo. Dá para chegar lá no final. Porque tem uma trilha por cima também, mas se dá para ir pela praia é mais fácil, né? É, ele falou que acha mais tranquilo ir pela praia do que por cima. Então, vamos pela praia. É. É, galera, está bem alta aqui. A gente tem que passar ali pela frente, ó, mas a onda está, sei lá, um metro ali. Está bem cheio. Porque a gente vai passar por cima. Parece que não baixa. Ei, caramba. Olha a onda chegando. Vamos pela pedra mesmo. É, está bem cheio de água ali. Vamos por cima nas pedras mesmo. Devagarzinho. Encontrando o melhor lugar. Vamos indo. Aqui acho que passa, ó. E aqui na frente acho que a gente já vai descer para a praia, ó. Ixi, olha a zona lá na galera. Vamos ver. Pedronas aqui. Pedronas aqui. Parece que está subindo, né? Parece que está subindo, está vendo? Aham. E aí na perda. Só daqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tensa essa parte galera, o mar subindo muito rápido né? Chega umas ondas ali e a gente nem percebe. A gente tava em cima da pedra assim, no avião mandou né? Veio as pedras meio lisas. Ainda bem que a gente conseguiu se equilibrar. Eu arrisco dizer que a sapatilha apavorou. Se a gente vai sem sapatilha, a gente vai estar levando um capote. Agora tá mais tranquilo. Faz água viva aí, ficar esperto hein? Se tiver descalço, olhar onde é que pisa. Gente, eu já ouvi falar que quando a água tá gelada e bem limpa tem mais chance de água viva. Alguém sabe dizer se é verdade? Eu realmente não sei. Chegamos no final da prainha. Conseguimos passar pelas ondas. Olha lá, tá bem mexida, a galera tá vindo por cima. E agora a gente vai subir aqui, lá pra cima do morro. E olha esse paredão aqui que a gente tem que subir agora. Quase uma escalada, hein? Bora lá. A gente vai agarrindo os pés. Agora é minha vez. Gente, a trilha é de boa assim, não é tão difícil. O difícil desse rolê é você não parar em cada ponto pra tirar foto. Porque o marco é muito lindo assim, muito azulzinho, verdinho. E tá muito bonito, tá com sol, tá maravilhoso hoje. Tá lindo o dia. E olhando aqui ó, dá pra ver as partes mais chatinhas de passar. É quando a onda chega nas pedras ali ó. Aí você vai tentar contornar pela frente e a onda vem, né? Por isso que em alguns lugares a gente vai por cima das pedras. Mas bem tranquilo também. Nada demais. E agora chegamos aqui no finalzinho da prainha. E ontem a gente tava conversando com um rapaz que mora aqui. e ele nos alertou pros cuidados com a trilha, né? Pra cuidar com cobra, com as espécies que tem aqui e tal. No primeiro, teve um dia lá que a gente chegou a ver uma cobra. Mas passou longe assim, a gente se sente bem grato de ter visto ela antes dela ver a gente, né? Ou da gente pisar, qualquer coisa assim. E fora esses cuidados com os animais, né? Que tem dentro da trilha. Um cuidado que a gente julga bem importante é sempre deixar alguém avisado pra onde você tá indo, né? Mesmo que seja uma coisa que você costuma fazer e tudo. Por exemplo, hoje de manhã eu avisei a minha mãe que a gente tava vindo e a gente avisou o rapaz, o dono do camping também. Porque se acontece alguma coisa, pelo menos o pessoal sabe pra onde a gente foi, né? Claro, a gente não quer que aconteça nada. Se Deus abençoar, nunca vai acontecer. Mas é melhor trabalhar com a prevenção. E um dos meus planos pra esse ano é retornar ao meu hábito de meditar todos os dias. Eu já tive esse hábito e era muito bom pra mim. Me sentia muito focada, muito motivada na época. Só que acabou que fui perdendo... Sei lá, não sei nem explicar muito bem por quê. Mas é uma coisa que eu adoro fazer. Claro que nem sempre eu vou meditar com essa vista maravilhosa, né? Geralmente vai ser no meu quarto mesmo. Mas quando tem esse lugar eu vou aproveitar e ver se me motiva a iniciar de novo esse meu planejamento. Olha que perfeição esse lugar. Depois do... Termina a prainha, a gente subiu ali. Daí tem esse gramado, coisa mais linda, com o mar no fundo. Dá vontade de ficar por aqui mesmo, né? Mas ainda tem muita trilha pela frente. Temos que continuar. Nossa meta será só o final da trilha. Me dá conta aí. Assim que o palco da trilha está... Olha que. Tem um campamento aí. Tem um campamento aí. Tem um campamento aí... E elas chegam bem pertinho A gente foi uma vez Em um lugar lá em Minas Que chamava Em Tiradentes Que chamava tipo Bosque das Borboletas Alguma coisa assim das borboletas E não tinha tanto igual tem aqui Olha, falando Eu adoro borboleta Que linda E não tinha tanto igual Galera, que lugar incrível Muito lindo Campo com praia junto E a gente nem chegou no final ainda Já tá muito massa A gente tá andando agora por um campo Tem umas trilhazinhas assim bem marcadas Parece ser de gado Que tem vários Estrumes de gado aqui E aí parece que eles vão andando E vão marcando Não sei se é propriedade particular ou não Mas todo mundo passa por aqui Então vamos seguir Entramos na floresta de novo Subimos o morrinho do campo Mandar no meio do mato de novo Tá bem marcadinha a trilha Aí deu uma cansadinha Subidinha puxa um pouco Mas é muito lindo Mas não tem como se perder Que só tem essa É, não tem outro lado Aí ó Sabia que tinha boi aqui Os estrume no caminho Sentiu um cheirinho Sentiu um cheirinho de boi Tá ali os bichinhos Vamos ver como é que nós vamos passar agora Galera, como sempre Nosso destino aprontando peças aí Quem já viu o nosso vídeo de atins Viu que a gente teve que fugir de umas vacas E agora Olha isso Vamo ter que passar aí Tomara que elas não ataquem nós Logo a gente que adora vaca A gente tem Tem umas vaquinhas de estimação Acho que já apareceu em alguns vídeos também A gente adora, mas Passar na moral ali É Não conhece, né? Passa aqui mesmo Por cima? Vamos dar uma desviadinha Desse boi aqui Só que ali na frente Tem um pouquinho mais Olha só quanto tem Tudo solto aí Vamo lá por cima, né? Mas acho que elas não tão nem aí pra nós Tanto de gente que passa aqui Qual coisa a gente vai atrás daquela árvore ali Tá bom Tá de boa Olha as vaquinhas Tão bem de boa Tá dando boa Tão passando Tão nem aí pra nós Tanto de pasto que tem aqui Tem um bem chifrudão ali Mas acho que Cagou Eu acho que a trilha é lá, né? É Mas eles vieram por aqui Ou essa aqui Passamos a cerquinha aqui Tem uns cachorros vindo lá E vamos pra cá Não temos total certeza Mas a galera parece que veio daqui Então a gente vai seguir por aqui Cachorro tacando os boi Vamos tacar nós, tá bom Tá bom eu tô perdendo um monstro aqui não só passam barulheiro Vários visuais nessa trilha Passamos na beira do mar No campo Floresta, campo de novo Vacas E agora mato de novo Tá boa de andar Já tô ouvindo as vozes aí Então acho que a gente tá chegando em algum lugar Tô ouvindo o barulho do mar também Quer dizer que a gente tá voltando pra costa Tô ouvindo o barulho do mar Pode ser que estejamos chegando em algum lugar Mais uma cerca aqui de arame É porque aqui é uma área particular, né? Por isso que tem... Olha lá o cachorro Por isso que tem boas E tem essas paradas assim E tem cachorro também Cagou pra nós Passou direto Vai guiar nós, dog? Vambora Vamos seguir o cachorro Olha, a gente tá escoltado É Um cachorro aqui E um cachorro na frente Acho que eles devem saber o caminho E um cachorro na frente E um cachorro na frente Tem coisa, ó Tem cara ali O que vocês acharam aí? Estou deixando alguma coisa aí Perseguindo Deixei quieto Fique aí Ó, a plaquinha aqui Proibido acampar Área de preservação Então nessa área aqui não é permitido não Vamos seguir, ó Já tem uma área ali na frente Esse aqui agora tem um lamaceiro aqui Pra gente passar Lamaçal? Será? O que fala? Tá pra entender, né? Um monte de lama Deve ser aí no meio Olha o leozinho Olha os avisos aí Não surge água com produto de higiene O resto de alimentos Xixi e cocô Bem longe da água Deve ser uma nascentezinha Aqui o negócio, né? Tá correndo ali Nossa Vamos cuidar, né? Uhum Não vamos sujar Nem fazer xixi e cocô Chegamos numa cerca aí, galera Nossa Cuidado pra não se ralar Tá um pouco encherrrujado só Obrigada Vamos ver Chegamos, galera No Vale da Utopia Realmente, pessoal É verdade É tão lindo Tão lindo Que parece o top Olha, parece um conto de fadas Mais um destino aí Pra nossa lista Valeu todo mundo Que indicou pra gente Uma pena que a gente Não tenha vindo antes Porque é tão massa Mas agora estamos aqui Tchau 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 Olha o riozinho que a gente passou lá Bem desaguar aqui no mar Passa tudo isso aqui Vai cair lá no mar Infelizmente, ó galera Tudo perto do oceano Tem lixo pra caramba, né Deve vir quando a maré enche Quando a maré enche Deve vir tudo pra cá E fica aqui nas pedras Um monte de galho De lixo A tampinha Um monte de coisa Às vezes nem é daqui, né Às vezes vem do outro lado Do continente Cheio aí, ó E aqui sobrou só umas ruínas Ó galera Antigamente um barzinho Aqui bem famoso, né Que a galera vinha pra cá Era o único estabelecimento Da região E aí teve uma ação aí Vou até procurar a notícia Colocar aqui pra vocês Teve uma ação do Sei lá, a Secretaria do Meio Ambiente Alguma coisa assim Que mandou demolir E aí acabou Sobrou só as ruínas Que dó, né Imagina um barzinho Aqui na frente, ó Vou tomar uma cervejinha aqui Vendo esse marco E... Aí andou, né Nossa E olha só onde vai ser Nosso almocinho hoje Lugarzinho especial Aqui em Númeras Pedras Gramadinha Com essa vista Acho que vai ser um bom piquenique, né For you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Waste it again I told my friends I'm feeling like you're coming Cause I feel the sun I'm waiting for the special touch you give I'm needing it more than I ever did I don't wanna be a sacrifice now Before you I will Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um comentário pra gente E siga acompanhando nossos rolês por aí